Bom dia, sejam bem-vindos então ao Seminário Maior Coimbra, portanto a casa da Diocese também e onde poderemos ter a oportunidade de visitar esta biblioteca centenária. Centenária porque nos encontramos aqui com o documento mais antigo de todo este espólio, um documento de 1507 e onde a perita nos vai ter a oportunidade de mostrar brevemente o que guarda este tesouro. Então é o livro mais antigo até agora, oficialmente, porque pensamos que temos um mais antigo de 1506. Este livro tem uma encadrenação em pergaminho, a lombada em couro, que quer dizer que já houve uma intervenção de conservação e restauro. Ele estava muito infestado com insetos, xilófagos. Como nós podemos ver o título, neste tempo não havia folhas de rosto, esta é uma pequena folha que não corresponde aos dias de hoje à folha de rosto e são as sentenças, os comentários de Alberto Magno às sentenças de Pedro Lombardo. Original. Original, sim. Por isso é um livro que mantém as características todas em termos de tipografia, de encadrenação também da época, onde se queria mostrar os livros como se fossem manuscritos e, por isso, ainda aparecem aqui as iniciais com o sítio para depois serem decoradas, o que realmente não aconteceu, porque isto são valores muito grandes mesmo para a época, tanto a impressão como a encadrenação. É um bom papel, um papel com fibras de algodão, que é o conhecido papel de trapo. É uma obra fantástica que precisa mesmo de ser restaurada. É a gramatura dela. Ainda não fiz essa análise, estamos ainda a estudar o livro e a fazer um relatório, um levantamento primeiro de todas as patologias e depois terá emitido um relatório com uma proposta para a conservação e o restauro. Maravilha. E aí E aí E aí E aí